The Project Gutenberg e-book of Compendio da Relação, que veio da Índia ao ano de 1691 diz e-books for the use of anyone anywhere in the United States and must add parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included if this e-book or online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use of this e-book. Title, Compendio da Relação, que veio da Índia ao ano de 1691 Otter, Vicente Barbosa Release Date, november 28, 2006 e-book Jogo da Velha 9947 Legoid, Port-Aguiz asterisco 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 start of the Project Gutenberg e-book que compendio da Relação, que veio da Índia ao ano de 1691 asterisco 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 produced by Pedro Saborano Este ficheiro foi produzido a partir da digitalização do original disponibilizada pela Biblioteca Nacional de Portugal This file was produced by the National Library of Portugal Compendio da Relação, que veio da Índia ao ano de 1691 A.L. R. N. S. D. Pedro II Da nova missão dos padres clérigos regulares da Divina Pravidência na Ilha de Bornel Lisboa na oficina de Manuel Lopes Fahreira M.D.C.X.C.I. Com todas as licenças necessárias Partiu o padre Dom Antonino Vintimília no ano de 1683 dessa corte de Lisboa para este emipúrio do Oriente vencidas as grandes dificuldades que experimentou em Madri impedindo-lhe o fervoroso desejo de passar à Índia o grande crédito que as suas singulares virtudes tinham granjeado em toda a Espanha e continuou na mesma estimação a neste Oriente pelo indefesso zelo com que sempre procurou a salvação das almas Agora neste presente ano de 1687 ponto em que trata o governador deste estado Dom Rodrigo da Costa de assentar a gaú a feitoria na vastíssima ilha de Bornel a qual tem de circunferência 550 ponto legôs e de que se espera um para a coroa de Portugal grandes utilidades porque sobre ser muito abundante de todos os gêneros de mantimentos se acha nela grande quantidade de diamantes que excedem aos de Gokondan de pedras bazars melhores que as das outras partes pimenta maior que a de cirula cânfora Muita e fina madeira muito forte muitas minas de metas principalmente de ouro e finalmente g.r.a. de abeldância de todas as coisas que nas mais partes do Oriente se acham e dando notícia ao capitão Luiz Francisco Coutinho fidalgo de grandes prendas mil e zeloso do serviço de Deus e de sua majestade deste desígnio do governador aos padres da divina pravidência lhes representou quanto necessária seria a gaú a missão naquela terra pois sendo descoberta a 196. e nós nunca fora cultivada de operários evangélicos e que aceitando a dita missão todo o gasto correria por sua conta foi tão bem aceita de todos os religiosos deste convento esta proposta e principalmente do padre Dom Antonino Vintimilha que logo se ofereceu para esta empresa prometendo ao capitão partir na primeira monção como sucediu a 6 ponto de maio e foi tão feliz a viagem que admirou aos navegantes por serem mil e contínuas naqueles mares as tempestades aos 12 ponto de junho chegou a Málaca e em 3 ponto dias que ele se deteve reduziu a um Brachmani natural de Gua o qual levou em sua companhia para a China e a H.O. a mulher nobre que havia 12 ponto Enos abraçará a seita de Lutero e também a um seu grande benfeitor chamado João Vaz o qual padecia grandes aflicções por H.O. a de vida e estando irremisivelmente para o prenderem deu o padre H.O. a imagem do padre S. Caetano a qual o livrou daquela molestia com tanta felicidade que se foi casual por ser inopinada a teve por milagrosa alegre com as primícias do seu trabalho e por ter achado a ovelha perdida partiu aos 20 ponto deste mês prosseguindo a viagem com grande bonança a tios 13 ponto de julho em que a portou na cidade de Magão aonde desembarcando com Luís Francisco por causa de um rijo temporal esteve perdida a embarcação e o esquife com um marinheiro com a fiúria do vento desapareceu mas ao outro dia se achou em terra livre sem saber referir o modo o que se sabe de certo R.O. que toda aquela noite esteve o servo de Deus em oração implorando o auxílio divino por intercessão do grande patriarca S. Caetano e R.O. de Crer fossem ouvidos os seus rogos pelas circunstâncias do sucesso seis meses assistiu nesta cidade dos quais Sico passou retirado em Agau a ermida da jurisdicção dos padres Augustinhos em ver ouços exercícios mas como neste lugar pelo retiro não podia exercitar o sacramento da Penitentio passou para o convento dos mesmos religiosos sujeitando-se em tudo a obediência de seu prelado como se fora o seu mais inferior subdito aqui era um tal frequentes as confissões que todo o dia lhe levava o confessionário nesta cidade foi dei ou servido dar a conhecer os prodigiosos merecimentos de S. Caetano por meio de Agau a imagem sua a qual mandou o padre a Agau a matrona ilustre que de treze ponto partos que tivera nenhum chegará a receber a água do baptismo e o mesmo foi aplicar-se-lhe a estampa do santo em dois pontos de dezembro de 168 sete ponto que lograr o feliz nascimento de Agau a filha da qual em desempenho da dívida se chamou Caetana e foi a primeira criatura a que naquelas partes se impôs este nome aos 12 pontos de janeiro de 168 oito ponto prosseguiu a sua viagem para Borneo e sendo mil e práspora o foi também muito misteriosa por aportar embanjar massem aos dois pontos de fevereiro dia por tantas razões para a sua sagrada religião celebra e para aquele a missão venturoso por ter tomado o servo de Deus a senhora da pureza por protectora de toda aquela ilha com este feliz anúncio entra pelo rio acima parando em o surgidouro em dia de Santa Agueida também misterioso para o padre por lhe cair em sorte de protectora sua aquele ano aqui celebrou missa com extraordinário jubilo ou de sua alma por se ver introduzido naquele porto em que lhe vaticinava grandes ventiras seu espírito mas logo lhe sobrou este alvoroço o temor em que puseram aos nossos as notícias das próximas insolências daqueles mouros com que tinham tratado alguns passageiros e receosos de correrem semelhante fortuna tentavam sair-se daquele porto sendo esta para o padre a maior aflicção não foi bastante ao divertir que em a semana santa celebrasse com toda a edificação os davino ou os afixios exposto em a quinta feira maior com a possível decência o divino sacramento procurando com espírito as práticas que examinadas as consciências fizessem todos a gau a exacta confissão fora onde tanta admiração estas festivas demonstrações que um capital amor mandou para ajuda dos gastos um pouco de ouro o qual o padre vinte milha com seu desinteresse acostumado lhe tornou a mandar ficando o mouro admirado do desapego e os nossos mais confirmados do desprezo com que tratava as coisas do mundo nefts e outros louva vezes exercícios se ocupava o servo de deus para divertir a pena de não tratar aquele agente quando o senhor permitiu que quatro daqueles gentios beájues levados de curiosidade viessem a nossa embarcação e pedindo-se disparasse algo a peça como são de sua natureza mil e pusilânimes o mesmo foi sentirem o estrondo que retirarem-se temerosos e nesta vista lhes cobrou o padre tanto amor que começou a idear o modo que teria para ficar naquela terra daí a poucos dias vieram a nove ou dez barcos dos mesmos beajus a comerciar com os mouros e não efeituando coisa ergua h o dos nossos senão por superior impulso ao menos por lisonjear ao padre lhes foi persuadir que viessem a nossa embarcação o que sem dificuldade fizeram e entrando no barco fora onde o padre contês demonstrações de afeto recebidos que na despedida se mostraram muito satisfeitos não sendo pouca causa dar-lhes o servo de de ou ergo as coisas ainda que de pouca valia como não vistas naqueles partes de ergo a estimação depois destes vieram outros dos os quais se detiveram a menos tempo por virem com um ouro espia e enquanto assistirão na embarcação era notável o respeito com que tratavam ao padre e publicando-se agradecidos a quem com tanto extremo procurava remediá-los a demonstração de afecto que estes experimentavam em o padre obrigou a outros três dos quais um delas assim pelo trato como pela presença mostrava ser pessoa de autoridade ao virem ver e como não vinham acompanhados de algum mouro julgarão expediente os nossos dar-lhes a entender como o padre de remotíssimas terras viera àquele lugar sem outro algum intento mais que a livrá-los da cegueira em que viviam e ensinar-lhes o que convinha a sua salvação destas razões se mostrarão agradar o que vendo o servo de deus deu a cada um seu rosário o qual receberão de joelhos com grande veneração e ensinados a persignar-se o fizeram com tanta facilidade que ficarão admirados os nossos e muito mais contente o padre por ver qual um feis seria aqueles gentios abraçar as cerimonias de nossa santa f estes foram os progressos da nova missão at os 27 ponto de maio em o qual dia os danal se acharram desembaraçados para se partirem a macão e foi tão grande a carga de pimenta e outros gêneros que não a podendo levar toda a embarcação ainda que era das maiores que frequentam aqueles mares deixarrão grande parte em terra servindo a todos de grande admiração tanta ganância verdade re que em todo o tempo que eles se detiverão não cessou o servo de deus de implorarem o sacrifício da missa com ladainhas e prex o favor divino em o bom sucesso daquela jornada conhecendo que delipendiam muitos argumentos da nova missão e piamente se pode crer fossem ouvidos os seus rogos concedendo tão prasperos sucessos até a última hora de sua partida a qual sua amil e saudosa ao padre porque todo o seu empenho era assistir entre aquele agente como repetidas vezes pediu ao capitão o que lhe não concediu por temer da aleivosia daqueles barbaros corre-se algum perigo a sua vida contentando o com lhe prometer que na segunda monção o faria em a vidilha do glorioso precursor chegarrão a macão aonde logo o padre se retirou a sua antiga penha não se livrando com pouca dificuldade das grandes instâncias com que todos os religiosos pediam escolhesse os seus quenvernos por domicílio porque como reconheciam nele a gal a vida mil e exemplar desejavam a sua companhia no retiro da penha gastava a noite em santos exercícios e o dia todo na paroquia de S. Lourenço em o confessionario chegada já a monção de Bornel partiu a 18 ponto de fevereiro de 1689 ponto levando um mansebo china inteleguiti e práctico a quem para este efeito deu liberdade Luiz Francisco Coutinho e outro chamado Lourenço de nação Beajo a quem pelo mesmo respeito libertou fructuoso leite a 30 ponto do mesmo mistegarão ao porto de Banjar razão re que agora que começa a tratar com os gentios desta ilha o padre de Antonino demos a breve notícia de seus costumes adoram a um só Deus que castiga os maus e premeia os bons ao qual faze sacrifícios de perfumes não tem algum ídolo como as mais nações do oriente casam se com a gaú a só mulher a qual zela o entanto extremo que presumindo ofensa com a morte do afeno se vingam o agravo do que procede serem as mulheres mil e recolhidas e recatadas condenam o furto aborrecem a mentira vivem entre si com muita caridade sendo todos os seus bens comuns mostram-se mil e dinarussos com aqueles de que recebem algum benefício são muito amigos de glória ainda que pela conseguir percam a vida estas são em suma as informações que se puder a ter deste gentilismo tornando pois a continuar a nossa relação quando o padre chegou a banjar estavam em guerra os mouros com os beajos pelo que lhe era mil e dificultosa a comunicação e para facilitar o trato dos beajos sem o saberem os mouros fretou um lanting embarcação comoda e pequena e logo desta resolução se vai ou acerto porque começaram a concorrer alguns beajos das povoações vizinhas ou por curiosidade ou por verem a seu paisano lorenço aos dez ponto de março deu princípio a h a novena ao glorioso esposo da virgem s joseph protectar de nossa sagrada religião para o que o capitão manuel manuel de araújo graciz em o mesmo lanting levantou a gal altar com a possível decência ao segundo dia da novena veio um venerando velho com a gal a filha sua um neto mancebo e a gal a mulher de maior idade para ver o servo de de os o qual os recebeu com carinhosas demonstrações de afecto significando-lhes que segundo dará aquela jornada só a fim de os livrar dos erros em que foram criados ensinando-lhe o único meio de sua salvação o que elas ouvirão com tanto agrado que deram a entender seria recebido de todos com grande estimação daqui em diante frequitavam os beijo isolante os quais logo começaram a aclamar ao servo de deus por seu tatum que na sua língua reu mesmo que evo titulo entre elas de suma veneração e respeito e o tratavam com tanta familiaridade e carinho que traziam a sua presença as suas mulheres filhos e filhas casadas e donzelas coisa que elas recatam com grande excesso para lhe beijarem a ma e o santo hábito e o reconhecessem por seu tatum ao qual também ofereciam alguns limitados presentes que constavam de agau a galinha ou de um pouco de arroz ou de algumas ervas cheirosas os quais ele em o príncipe o rejeitava o que lhes causava grade desconsolação no que advertindo achou conveniente aceitá-las contanto que não fossem coisas de maior valor que as referidas com tão bons principios se continuou e acabou a novena coroada de agauas luminérias que cercavam todo o lantim do qual saiu um mediano esquife que levava a arvorada agaua resplandequite cruz de mais de vinte ponto polmos que girando o rio se recolheu com agaua estrondosa salva de artilheria de duas nossas embarcações que estavam já naquele porto sem que esta função causasse perturbação ergo aos naturas antes manifesto contentamento coisa que sem particular moção do céu se julgou ser impossível naquele terra entre este concurso veio o governador ou capitão de agaua daqueles povoações que se chama angam acompanhado de toda sua família visitar ao padre e o tratou com tanto decoro e afecto que julgaram os nossos conveniente lhe fosse pagar a visita o que fez em o dia seguinte assompanhado de treze ponto pessoas dificultosa coisa seria referir o alvoroço de todo aquele povo que concorreu a este recebimento porque em belas em variedade de instrumentos e outras alegras demonstrações parecia um glorioso triunfo procurando todos que o servo de Deus consente se ser aclamado por seu rei o que ao padre serviu de tanta confusão quanta era a sua humildade e aos nossos de tanta admiração quanta requeria tão rara suplica prostrou-se aos pês do varão apostólico o bom velho do angã para beijar-lhe seu santo hábito a cuja imitação velhos e moços grandes e pequenos procuravam fazer o mesmo ranos se lançavam a seus pês outros o abraçavam e alguns ao menos o tocavam e o angã queria logo logo ao que parece abraçar nossa santa lê pois segundo deu a entender a seguir a ti por ela perder a vida se fosse necessário em consequência do que se ofereceu a ir pessoalmente dar parte aos senhores de Tomongum e Damaon Príncipes Saprimos que habitam o interior daquela ilha um dos quais era seu gênero e para se determinarem as circunstâncias da embaixada promete-o de vir ao outro dia o que não pode ser por se passar toda a noite em belos em aplauso do seu tatum e de cansado não pode cumprir a promessa mas veio logo ao seguinte dia em que foi recebido do capital Emmanuel de Araújo gracis com muito aparato e banqueteado com igual grandeza na conferência determinou o capitão que em nome do padre levasse o Angan um presente aos prinos apes e como a passagem havia de ser por terras dos mouros a quem o Angan era sujeito se ofereceu o capitão Emmanuel de Araújo por ser muito amigo do rei alcançar licença mas como ele estava distante e por algumas ocorrências não pode o capitão buscar e não podendo o Angan sofrer tanta dilação pelo grande alvoroço que tinha mandou dizer que lhe levassem o presente para os prinos apes que sem embargo da licença queria ir para o que ao dia seguinte o foi buscar o padre e lhe entregou o mimo que constava de duas caixas em que iam ergo as curiosidades da china de pouco custo e ergo s anez e bracelets de vidro e por remate h o a lâmina abordada com a imagem de n senhora da pureza e outra do patriarca s caetano para que tomassem posse daqueles terras e reduzissem aqueles povos ao verdadeiro conhecimento de deus tão aceito foi a divina bondade este obsequio que o mesmo foi aparecer o anga naqueles terras e descobrirem-se as sagradas imagens que comoverem-se todos incontinentemente com prodigioso alvoroço admitirem a este varão apostólico para cujo efeito prepararam muitas embarcações que havia em o porto e deram um príncipe o agaua de quatorze ponto braças muito ornada para o conduzir e em breve tempo se preparou e o vieram esperar a boca do rio em que se terminava a sua jurisdicção não passando a diante por causa das guerras com os mouros e deste porto despachar a angã com o embaixador dos mouros que tinha ido tratar com elas pazas que procurasse permisso de entrar naquele rio em que estava o seu tatum e por haver alguma demora na chegada do angã e o da mão desejava ver ao padre o mandou visitar por um cunhado seu e depois por um seu irmão lhe mandou dizer que se fosse por seu consentimento o levaria logo a sua casa mas que por muitas e eficazes razões não era conveniente logo depois deste recado chegou o já causa se originam muitas guerras e notando-se que as reias as das ervas vinham tias de terras se soube ser esta entre elas a mei orfineza porque com ela significam dar posse de seus estados sendo perguntado o angã daqueles príncipes a cerca do seu tatum lhes manifestou o sumo desprezo que professava das coisas temporais o modo e instituto de sua religião que proíbe não só ter rendas mas também mendigar o preciso sustento e que seu único intento era instruí-los em a verdadeira religião sem a qual se não pode alcançar o céu a tudo isto responderão muito conformes que por isso estimavam muito mais e que entendiam ser um homem celeste do qual esperavam grandes felicidades e para confirmação desta sua fe estando já armada para partir virão cair do céu um globo de fogo pelo que entenderão que a sua vinda era para os alumiar por esta causa aonde quer que chegava a notícia do servo de deus todos o vinham ver pedindo-lhe que lhe fizesse o sinal da cruz com água beita a qual também levavam com rara estimação a razão de a estimar em tanto foi porque na primeira visita advertido angam pelo beajo lorenço que tomasse água benta que estava ao entrar da porta porque o havia de livrar de muitos males felu l e lhe cobrou tal fé que quando foi aos príncipes levou dela bastante provisão e de crer re obridei aos alguns prodígios pois a procuram com tanto extremo o que se sabe re que todos os beajoes que vêm a este varão apostólico ficam atônitos sem saberem explicar o que divisão em seu semblante e algum ouve dos nossos que disse afirmou o mesmo estando a nova missão em tão bons termos se levantou a voz entre os mouros que publicava nos queríamos apoderar de sua terra para o que diremos aos beajos grande copia de ouro notável embaraço podia deste alarido resultar a missão mas a pravidência divina por cuja conta estava este negocio permitiu que aos quatro de janeiro às nove horas da noite viessem dos filhos do tomongum e da mão acompanhados de rano seus tios e outras pessoas expostas a grande perigo e por isso metidos nas escotilhas da embarcação chegados ao lantim manda rão chamar ao capitão manuel de araújo e resolutos lhe disseram que ainda que havia mais de um mês que estavam esperando por elas com tanto incômodo esperariam até o outro dia em que saísse o barco daquele porto e receberiam ao servo de de deus para o que fariam quantas obrigações quisessem o capitão que conhecia por largas experiências ser evidentes disposições da divina vontade condescindiu com os rogos daqueles príncipes de que ficaram tão alvoroçados que um delas pediu a gal a faca para tirar sangue dos braços que entre elas reamei demonstração de contentamento e assim logo se despedirão dos nossos por não ser conhecidos de seus quentrários enquanto duravam estes quentretos chegou o cunhado do síndum príncipe mais poderoso que os referidos o qual sabendo acaso em as terras do da mão a vinda do servo de deus se veio logo a embarcação e sabendo não estar a rio padre sem mais detença se passou ao lantim aonde se queixou aos príncipes de não teria avisado a seu cunhado o síndum e que se quisesse em sua mesma galio levaria as terras de seu cunhado em que não poderia haver perigo por estar em paz com o mouro e que ao menos depois de estar algum tempo com o da mão e tomongum o deixassem ir ao síndum o qual tanto que tivesse notícia logo o viria buscar e finalmente lhe pediu que não partisse sem que ele mesmo o acompanhasse aos aos dez pontos do mesmo me chegaram outros seis beajos de terras distantes quinze dias de jornada os quais só então tiveram notícia do servo de deus e lhe trouxeram algumas limitadas ofertas pedindo-lhe que depois de estarem as terras do tomongum se passasse a ensiná-los e aliviá-los em as suas e enquanto estiveram com ele não se satisfaziam de o abraçar e lhe beijar as mãos a que o padre respondia com semelhantes expressões de afecto nesta consolação vivia o padre quando deus para purificar sua paciência lhe permitiu a considerável pena por causa de os nossos começarem a presumir ser fingido o trato dos beijos e que não era conveniente deixá-lo em tão grande perigo o que foi causa de se mostrar o capitão manuel de araújo menos efectivo e fervoroso mas conhecendo o varão apostólico a novidade com grande zelo protestou da parte de deus ao capitão o grande dano que resultaria aqueles povos não o deixarem sua companhia e que a perdição daqueles almas seria por conta sua mas não remuito fosse tão grande o sentimento de quem com tanta ânsia solicitava esta empresa que chegou a afirmar em a carta sua estas formas palavras certo 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 deixará agora a glória do paraíso por trabalhar nesta vinha do senhor at o fim do mundo sem mais premio que acertar a fazer sua divina vontade como verão ao capitão as razões do padre a condescender com o seu desejo para o que chegado o dia 25 ponto de junho em que desfeito o banco de área era feis-se la navegação de tamissa depois de administrar a algumas pessoas o sacramento da penitência se embarcaram o capitão Manuel de Araújo com cinco portugueses e o servo de Deus com quatro mancebos um China a quem tinha dado liberdade Luiz Francisco outro da mesma nação que voluntariam e te se ofereceu o beajo Lourenço e um marinheiro natural de Benhanla e além destes dos parentes do Tomongum e Damão que tinham vindo para o acompanhar e pedir ao capitão não falta-se em função tão grande e para que esta fosse mais sol e ne arvorarrão a cruz de incorruptível madeira e da mesma a tarja com as armas de Portugal com esta letra na circunferência Lusita Norum Vertus e glória Finalmente partirão para o Rio dos Beajues no qual acharrão muitas embarcações prontas em as quais estariam oitocentos ponto pessoas algumas das quais entreram na nossa e a foram levando aonde estava o Tomongum e Damão e desde ela vieram a nossa e abraçando o capitão se lançaram aos pés do servo de Deus o Tomongum e Damão sem se apartarem dele dizendo o Tomongum a dos filhos seus e a toda a sua comitiva o imitassem na veneração e reconhecessem ao padre por seu verdadeiro senhor sentado o Damão no meio do servo de Deus e do capitão atento um e outro lhes significou o padre o motivo que o obrigava a ficar entre elas o qual era para lhes ensinar sem algum interesse o verdadeiro caminho do céu ao que responderão que assim o queriam e se obrigavam a telo em toda a veneração o que pretenderão firmar com sangue de suas veias mas não lhe permitirão os nossos entregou-os eles logo a Santa Cruz a que adoraram todos e o escudo das armas de Portugal que prometeram colocar ao pé da cruz na primeira igreja que logo levantariam e que prometiam viver debaixo da coroa de Portugal para o que andariam trajados ao nosso modo e por este respeito se lhes deram vestidos que levavam para este efeito por o terem assim dado a entender e por remate pediram ao capitão não falta assim os comunicar todos os enos para conhecer a suma estimação que faziam do seu tatum concluídas estas cerimonias se despediram levando o padre em agau as grandes andas no que ele consentiu por temer que a repugnancia lhes motivasse algum dessabor que mal lograsse o seu intento estes são os felices principios desta nova missão da qual se esperam muitos e venturosos progressos ao crédito da religião teatina e glória da coroa de portugal por ser e ambas tão empenhadas na propagação da f católica laus de o notas da transcrição por não existir nenhum caracteres que correspondente a algumas letras foram elas substituídas no texto pelos marcadores apresentados na seguinte lista o igual o contiu por cima e igual e contiu por cima que igual que contiu por cima que igual que com acento grave por cima asterisco 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 end of the project gutenberg e book compendio da relação que veio da Índia ao ano de 1691 asterisco 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 update editions will replace the previous on the old editions will be name creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that no united states copyright in these works su the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in general terms of use part of these licenses apply to copy and distributing project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark can accept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used for a e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically anything in the united states with e-books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start for license default project gutenberg license please reattes before you distribute or use it is work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated in any way with the project gutenberg you agree to comply with the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1 by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of disagreement you must use and destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you paid for obtaining a cap of your access to project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person or not to whom you paid the set for fin paragraph 1.8 1.B project gutenberg is a registered trademark it may only be associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement see paragraph 1.C below there are a lot of fees you can do with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works see paragraph 1.i below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Or GLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States If individual works are protected by copyright law in the United States we do not claim a right to prevent you from copying distributing perform displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed of course we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Trademark Works in compliance with the terms of disagreement for keep the Project Gutenberg Trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Trademark License when you share it without charge with others 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the United States check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg Trademark Work The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work any country other than the United States 1.1 Unless you have removed all references to project Gutenberg 1.1 The following Centons with active links to or other immediate access to the full project Gutenberg Trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg Trademark Work Any Work on which the first project Gutenberg appears or with the first project Gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed cap or distributed these ebooks for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and we almost no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included if these ebook are online at www.gutenberg.org if you are not located in the United States you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 if a individual project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cat in that it is posted with permission of the copyright holder the work can back up and distribute to anyone in the United States without paying money fees or charges if you are redistributing or providing access to work with the project Gutenberg associated with appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work end the project Gutenberg trademark trademark asset for paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder or use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 Indian additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 Do not unique or detect or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark mark 1.5 Do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license 1.6 You make and distribute this work any binary compressed marked up num proprietario proprietary form include any word processing or hypertext form however if you provide access to our distribute caps of a project Gutenberg trademark working website www.gutenberg.org you must at no additional cost for expense to the user provide the cap a minus off export in a cap or a minus off obtaining a cap upon request of the work it's original plain vanilla a se or a form an alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do not charge of for access to viewing display perform cap or distribute any project Gutenberg trademark works unless you can apply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 You may charge reasonable fee for caps of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works royalty pay your replica blue taxes the fees or the owner of the project Gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation royalty payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalties payments should be clearly marked a such and send to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation item you provide full refund of any money paid by a user or not faz you in writing or by email within 30 days of illicit det s barra red not a grite or the terms of the full project Gutenberg trademark license you must require such a user to return or destroy all caps of the works possess them physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works item you provide in accordance with paragraph 1. f 3 a full refund of any money paid for our core replacement cap if a defect in the electronic works discover d the port the oil and 90 days of the work item you comply with other terms of disagreement for distribution of project Gutenberg trademark works 1.9 if you wish to charge of your distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set for in disagreement you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation the manager of the project Gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for in section 3 below 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expand consider a blue effort to identify the copyright research on transcribe and proof works not protected by us copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection despite these efforts Project Gutenberg trademark electronic works and the media on which they may best or may contain defects such but not limited to incomplete inaccurate or current data transcription errors a copyright or other intellectual properties imprint ad effective or damage or add harm to computer virus or computer codes that damage or cannot bear it by your equipment 1.f2 limited limited variant disclaimer of damage except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the Project Gutenberg literary archive foundation the owner of the Project Gutenberg trademark trademark end any other part distributing a project Gutenberg trademark electronic work under disagreement disclaimer all liabilities to you for damages costs and expenses including legal fees you agreed that you have no remedies for negligence strict liability breach of or breach of contract except to see provided in paragraph 1.f3 you agreed that the foundation the trademark of nere indiane distributore under this agreement you not belieable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover vera defecting this electronic work within 90 days of receive it you can receive a refund of the money if you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided you if the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second cap is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. f 4 except for the limited right of philip less mentor if and set for fin paragraph 1. f 3 this works provided to uses with another warranties of unikin express or implied including but not limited to warranties of merchant ability or fitness for any purpose 1. f 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set for fin disagreement via let's the law of the state applicable to a disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void delimiting provisions 1. f6 indemnity you agreed to indemnify and hold the foundation the trademark owner an agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement and volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trademark electronic works harmless from all liabilities costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which you do or cost or care a distribution of this or any project gutenberg trademark work b alteration mada fa question or additions or delicious to any project gutenberg trademark work and see any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trademark project gutenberg trademark is synonymous with the distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old mid and new computers it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to it project gutenberg trademark s goals and ensuring that the project gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trademark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 ed a question corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundations in our federal tax identification numbers 64 if 6 2 2 15 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation are tax deductible to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices low cat jet 809 north 1500 west south lake city ut 84 116 8015 9618 87 e-mail contact links end up the date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trade trade trademark depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out to bruit mission of increasing the number of public domain end license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations 1 dólar to cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the United States compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort much paperwork can manifest omit and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us or of our to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States US Los Alonis on power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra do donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years reproduz tend distributed project project gutenberg trademark ebooks we will nulia lose network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions of which are confirmed not protected by copyright in the US unless a copyright note is included das we do not necessarily keep books in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main pg sort facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks lisboa the full project gutenberg licença